Olha galera, com muito pesar que eu faço um vídeo desse aqui galera Desse cãozinho aí lutando a favor da vida Com as chuvas do sul Esse cachorro, o dono dele foi levado Vocês estão vendo o carro aí ainda com a luz acesa E o cachorro se agarrou nesse tronco aí em cima do carro Tentando ver se o dono ainda saia de dentro do carro E se tinha alguma solução para ele escapar Dessa chorrada que vocês estão vendo aí de lama com água e pau e pedra Vocês estão vendo aí muito, muito aí Aí o negro diz assim, ah porque estão filmando e porque não salvou gente É muito difícil você chegar até onde esse cão está Que a força da água carrega um carro Imagine uma pessoa, se carrega um carro gente Um carro pesa mais de 10 pessoas, pesa mais de 20 pessoas Então não tem que uma pessoa salvar um bichinho desse aí Só tem que torcer e rezar para ele se salvar, né gente E o cachorro, ele ficava de olho no tronco e de olho no carro Só para ver se viu o dono ali naquela enxurrada de água Então galera, é muito triste isso Tchau 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 Tchau